É isso que eu tava te falando, tipo, se a editora não chegou até a Twitch é porque ela não é boa, porque Twitch é uma plataforma muito famosa. Com certeza. Muitas pessoas não conhecem e tal, mano, tipo, até... Não é minha stream. Não, mas se a gente tá falando de games, todo mundo que já ouviu falar de games, é um grande nicho. Não, e já sabe que o número... Mas é que existe o cenário da música que eu conheço, assim, tipo, de ser pessoas que não conhecem essa plataforma, não conhecem ainda muito esse universo de stream. Toda vez que me tromba, me perguntam, mas ganhar dinheiro nesse bagulho, sabe? Todo aquele universo tem que começar do zero, sem falar do zero. Tu streama pra caralho? Não, hoje em dia não, tá ligado? Mas depois que teve aquele problema, né, mano? Ah, sim, 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 sim. De dar convulsão do bagulho e tal, né, mano? Ah, eu fiquei sabendo. Hoje, na verdade. E o que que causou essa porra? Tava chapadão? Foi tempo demais. Não, mano. Isso rolou muito. Os caras falaram que eu tava drogado, mas é louco. Eu tô na minha casa, mano. Eu, de verdade, eu moro num apartamento e nem é tão grande. Tenho duas filhas e a mulher, mano. Como é que eu vou ficar loucão? O que que eu vou, tipo, assim, usar? Vou uma maconha pra caralho, tá ligado? Mas isso é normal na minha vida. É, a maconha não dá convulsão. Nunca na minha vida. Porque aconteceu foi o New World, mano. Vocês já ouviram falar assim, porra, de jogo. Eu tô ligado, o jogo da Amazon. É, exatamente. Só que, tipo assim, mano, nós tava todo mundo hypado. Eu jogo muito com o iodinha. Jogava até. Mas nessa época, depois eu dei uma segurada, assim. Ih, então é jogador de LOL aí. Também. Pior que é jogador de LOL, cara. Você é louco, jogador de LOL. Maloqueiro doido, filho. Você é louco, tio. Tentava invadir um dois. Será que a gente é doteiro, então, de negócio de zoar? Ah, pode crer. Vocês é dota, tio? Ah, para, mano. Vocês podem quebrar a material do bagulho. Caralho, tá levando o quali pro LOL, Yoda. É, sério. Porra, meu parceiro. Tá de sacabronça comigo. Caralho, é muito foda esse bagulho de dota aí. O dota é, tipo, assim. Imagina que o LOL é um dota menos complexo. É, exatamente. Tá ligado? Mas, pra ser sincero, eu joguei um pouquinho. Porque, no começo, lá, quando eu crio uma conta, tem que jogar com os bots, né? Bom, melhor LOL do que Free Fire, né? Caralho, de graça é essa. É, mano. Esses bagulhos, velho, você conflita muito com o meu outro ser, né, mano? Que é meu ser rapper, né, mano? Meu ser tal, tá ligado, mano? É que Free Fire... É, que... Mano, Free Fire é o primeiro jogo de segregado. Não, eu tô ligado. Ah, não. Tô ligado. Tipo assim, é um bagulho que você não tem como criticar mesmo, tá ligado? O bagulho é foda. Tipo, você vai em qualquer lugar, eu também desenrolo um Free Firezinho, né, mano? Não, gente. O bagulho é louco, mas tipo assim, a minha cota é LOL, eu sou viciado. Pode crer, pode crer. É, eu prefiro LOL, pessoalmente. Não, é, mas são outros universos, tá ligado? Sim, sim, eu vou dar o discrema, assim, não quero desmerecer o Free Fire, é um jogo legal, o impacto social é foda, eu quero que cresça cada vez mais. O game design, na minha opinião, é esquisito. Ah, papo chato isso aí. Porque tem que jogar no celular, mas o impacto social do jogo, com certeza, não tem... Não tem. Então, mas isso é um bagulho que, tipo assim, no final das contas, todo mundo sai ganhando com o Free Fire. Com certeza. Esse que... Aí que tá o bagulho que você percebe que, tipo, mais pessoas vêm pra uma Twitch, mais pessoas vão conhecer um canal de game, mais pessoas vão vir pro LOL. É sim, sim. Mais pessoas vão vir pro Dota. Com certeza. Ah, isso não, o Dota tá falando. É, que o Dota é mesmo. Não, mas tu... Mas dá mais premiação doida, né, mano? Você é louco aí, tio? Me contrata aí, eu rimo até as palavras de Dota, mas eu não conheço nada. Quanto é que tá esse ano aí, de Dota? 40 milhões. 40 milhões de dólares. Que príncipe que é dono desse bagulho aí, né? Não, cara, é a gente que paga. É a comunidade. Ah, imagina. Eu acho que a Valve coloca, acho que é 2 milhões no pote, e o resto, a comunidade ao redor do mundo vai comprando um bagulho que eles colocam no jogo de ano em ano, e aí esse bagulho vai... Acho que é 75% do valor que você gasta com essa porra vai pro pote. Pode crer. Ah, só que loucura. Isso é um bagulho muito doido, né, mano? É só 25%, então o que a Valve faz, meu parceiro... Tipo, no Dota você entra assim, aí você tá com o cara dos seus... Vocês não se xingam, assim? Vai caralho. Vai caralho. Ai, como é que dá um gê? Porque no LoL, eu acho que se você fizesse isso, não ia dar muito certo, mano. Se xingar, sim. Não, dá dinheiro desse cara. Não, mas assim, você não dá dinheiro, você compra skin, basicamente, tá ligado? E aí, o dinheiro da skin vira o prêmio do campeonato. Ah, entendi. Só que essas skins, essas paradas, são prêmios sazonais. Eles só aparecem durante uma época específica do ano e depois nunca mais. Por exemplo, eu me arrependo de ano passado não ter... Eu não participei desse movimento no ano passado. É o Compendium. É, o Compendium. Daí, eu não tenho umas paradas que eu queria ter, tá ligado? Na minha conta. Aí, eu fico, ah, cara... E eu não consigo nem comprar. Tipo, as skins, né? Tipo, você mata o cara só com o gold. E ganha um negócio físico, assim, ó. Tipo, isso aqui, ó. É, isso dali é um bagulho que ganha... Ah, entendi. Pode crer. Se você chegar no... Isso aqui é do Dota. É, esse é o Aegis. É o tipo prêmio que eles recebem lá no internet. Esse é do ano passado. O que é isso aqui? É o Nexus? Tipo, o bagulho é isso? Esse é um item... Sabe o Barão? Sei. É, quando você mata o Barão no Dota, cai um Aegis, esse item aí. Ele revive você depois que o Senhorai morre. Ah, é tipo um anjo guardião. É. É. Anjo guardião, caralho. É, a galera do LoL. É. Eu sou da turminha do LoL, mano. Desculpa, rapaziada. Mas a gente falando aqui é os perdedores falando, né? Porque o LoL dominou o cenário, né? É porque o Riot botou o que faz a comunidade acontecer, que é dinheiro. Que é a mesma coisa que o Garena, que a Garena faz com o Free Fire. E eles têm a questão meio Free Fire de acessibilidade também. É. É muito mais leve o League of Legends, né? E também mais limpo, assim, pra você enxergar e entender. Porque realmente é uma coisa que eu percebo que é difícil, tipo, eu trazer amigos pro LoL. Você tem que gostar muito de ser nerd pra gostar de LoL. Porque, tipo, tem alguns amigos que até jogam, mas, tipo, vai jogar um porra, um The Last of Us no videogame, sabe? Vai entrar naquele universo e vai falar, porra, mas que jogo difícil, mano. Assim, o cara tá acostumado com uma experiência cinematográfica. Então, tipo assim, mano, é um bagulho que você tem que querer muito, tá ligado? Sim, sim. Eu comecei a jogar LoL por causa de tíbia. Porra! Joguei tíbia. Mano, já fui tryhard de tíbia mesmo. Tu é muito nerd. Mano, é. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Na minha infância, quando, mano, moleque, assim, andava de skate, tinha a longhouse da quebrada ali. Não, né? Todos os caras fumando cigarro, fumando baseado, padrão Star, beijando na boca das menininhas. Eu falava, eu só quero ser que nem esses caras. E esses caras eram... Ou era muito bom no CS, ou era level alto no tíbia. Você, caralho, eu só quero ser esses caras, mano. Foda-se. Me dá esse cigarro, me dá esse baseado. Comecei a... Tudo por causa disso, tá ligado? Eu sou ruim no CS, então você tryhard no tíbia. É, não, mas, tipo, no final das contas é meio que escolhas, mano. Tá ligado? Tipo, eu também jogava, porra, WP ali, o bagulho. Eu também sabia, tá, 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 jogava mais, tipo, realmente tíbia, eu curtia mais esse universo e tal. Só que aí eu parei, tipo, mano, quando eu larguei de ser mais tão adolescente assim, comecei a trampar com música, larguei. Durante muito tempo não tive videogame, PC, porra nenhuma de game, mano. Bagulho de trampar, trampar, música, música. Aí tive minhas filhas. E durante mó cota até com as minhas filhas e tal, tipo, a minha filha mais nova, eu querendo trampar com música, mano. Teve um dia quando... Talvez até quando foi a minha filha mais nova, assim, veio a nascer, tá ligado, mano? Que é a que tem dois anos agora, tá ligado? Até um pouco antes, assim, eu já comecei a ficar mais em casa, mano. E aí eu falei, ah, mano, agora eu vou ver esses games aí FIFA, ficar tryhard no FIFA, no time titinha, porra toda, montando o time. Aí eu falei um dia, ah, quer saber, vou comprar um PC foda, tá ligado? Eu acho que o Yoda até me indicou as coisas assim, né? Porque eu comecei a jogar LOL em notebook, mano. O bagulho que nem eu jogava tíbia. O que aconteceu foi comigo. Em 2016, eu tava lá, mano, comprei o PC da hora, assim, mas, mano, era um PC, tipo, dava pra gravar as coisas também, então eu trazia pra um lado musical. Foi na hora que, do nada, eu falei, ah, mas quer saber, vou procurar uns games. Aí eu entrei no Tibi e tava os Mundo Novo, Brasileiro, pelas primeiras vezes na história. Entendi, da hora. Foi em 2016, assim, imagina você entrar no bagulho pra ver, ah, deixa eu ver quem é os top level e tá lá, oh, vai lançar a Sedebra, a Ferobra. O bagulho tem um Master Source, é level 700, até hoje no Tibi, olha lá. Caralho, tá legal. General da massa, general da massa, pode procurar aí. Maneiro, moleque, maneiro. Já lutamos, a gente perdeu o Sedebra e tal. Muito tempo, mano, muito tempo. É muito tempo. É muito tempo, muito grande. Mas, tipo assim, parando pra pensar, mano, o LoL é uma coisa que, mano, tem um universo que te prende às vezes até mais, tá ligado, mano? Porque no Tibia tem até, quando você começa a ser muito level alto, você começa a fazer estamina bônus, e jogar, tipo, meio que duas horas por dia, três horas por dia pra você manter a sua estamina pra você ganhar mais XP, tá ligado? Tipo, então, existe esse universo de você não... No LoL, isso aí? Não, isso no Tibia. Por causa de bote, isso foi criado, tá ligado? Pra você não ficar 24 horas tanto. Lógico que tem todo mundo, vários caras que jogam e foda essa estamina. Mas eu, por acaso, até que eu botava até um dinheirinho no Tibia, lá no bagulho tinha uma moeda, botava estamina bucha e ali, ó, caçando, tipo, nas duas horas de estamina bônus. Aí você desloga e espera, tá ligado? Agora no LoL, se você moscasse, fica o dia inteiro, mano. É, é partidinha, partidinha. Isso aqui é foda. Dota também, Dota, cara. Dota demora até mais as partidas, mano. Teve uma época da minha vida que, cara, eu tinha brigas em casa, inclusive na época ela era minha namorada, por causa de Dota, tá ligado? Dota fé. Porque, assim, a minha vida era trabalhar, assim, durante a semana, de segunda a sexta, eu trabalhava, ia pra faculdade, jogava Dota. Aí no fim de semana, eu ia pra casa da minha namorada e, cara, eu cheguei ao ponto de... Ela morava no interior do Rio. Eu cheguei ao ponto de, junto com os amigos, montar uma lan house, que, assim, a desculpa, a lan house era pra ganhar dinheiro, tá ligado? Só que, na verdade, ela era pra jogar Dota no fim de semana. E, cara, era muito, muita doideira essa porra. Esse jogo aí, cara, faz parte da minha vida mesmo. É porque quando você é namorado, esse jogo talvez atrapalhe, tá ligado, mano? No meu caso, ajudou. Minha mulher gostou. Quando eu vi o viciado em casa, eu falei, meu irmão, tem esse desgraçado aqui em casa, mano? Porque eu sempre viajo, a porra toda, aí, sessão, tal, 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 tal. Eu vivia na rua, uma hora eu falei, ah, mano, vou ficar em casa, cuidar das crianças, ficar mais perto das crianças, poder ver, tá ligado, mano? E aí foi na hora que eu me interessei muito por games, tá ligado, mano? Hoje tu streama, mas você falou que não streama pra caralho. É, hoje em dia não, mano. Mas tu não streama nada? Não, hoje em dia eu faço eventos, tá ligado, mano? Lá na minha Twitch, lá, ó. Então, sabe também? Twitch Pedro Quali aí, ó. Boa. Só barra Pedro Quali lá. Aham. E eu faço eventos, tipo assim, mano, né? Flex dos rappers, porque tem outros rappers que jogam também. Eu sempre saio pesquisando, tal, 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 molecado, aí juntei uma turminha, tal. Tem o 90MC também, é um cara que streama, já faz uma cota, e ele é foda das batalhas, tal, mano. Tipo, mó respeitado. E tem várias músicas loucas também, faz as stream, aí direto a gente faz eu contra ele, aí o meu time contra o time dele, assim, faz uns eventos mais. Mas antes eu tava streamando todo dia. É, às vezes é LOL, às vezes é Among Us, porque Among Us junta mais gente, né? É, sim. Tipo, junta mais rappers, tá ligado? Pode crer, porque é mais fácil jogar, né? É, qualquer um vai entender ali de prima, né? Sim, é da hora, o jogo é da hora. Não, não é. Mano, é um bagulho social, velho, é foda. É, esse aspecto é legal, mas eu fico de saco cheio rápido. Você não gosta porque vira meme. Não, mas o que acontece, mano, é que tipo, isso é um bagulho, é que nem maconha, tá ligado, mano? É o benefício social da parada. A maconha às vezes faz nós se juntar pra trocar uma ideia. Sim, mas eu vejo muito valor nisso, com certeza. Por isso que, ó, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, era muito foda jogar GTA online com meus amigos, tá ligado? Tipo, RB? Não, antes, só tô falando em 2014, tá ligado? A gente jogava umas corridas, umas paradas assim online. Pode crer, pode crer. E pra mim a graça do bagulho era realmente estar com os meus amigos, que é isso que você tá falando. Exatamente. Tá ligado? Nesse sentido, eu concordo contigo. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que eu nunca tinha jogado GTA. GTA, eu não gostava, achava, sei lá, não era a minha praia, tá ligado? Mas jogar com os meus amigos era muito foda. Então, assim, Gary's Mod, eu jogo com o Rumelec também. Agora faz um tempo que eu não jogo, mas eu joguei muito com o Rumelec. Aquele, o Trouble in the Turnstown, TTT. É, TTT. TTT é muito legal. Esse é legal demais. É tipo Among Us, só que, assim, o Among Us é baseado no TTT, que é um modo do Gary's Mod, tá ligado? Pode crer, mano. Então, assim, por extensão, joguei pra caralho Among Us com os moleques lá. E o maneiro era estar junto com os caras. Mas eu não paro pra ficar jogando Among Us sozinho, tá ligado? Ah, ninguém é. Mas teve vários amigos que acabou entretenendo, disse que também você acaba, tipo, sei lá, mano. Eu sei, minhas filhas jogam. Exatamente, mano. Você trazer, tipo, eu tenho o Discord das streams lá e tem os subs do Qualy. E eu acabei conhecendo vários caras por causa da stream. Hoje em dia, tipo, eu nem faço tanto stream, mas nós estamos todo dia lá. Um salve pra todo mundo desses filhos da puta. A puta tá tudo me assistindo em live lá no Discord lá. Qual que é o Discord? É, subs do Qualy mesmo, tá ligado? Subs do Qualy. Mas hoje em dia, tipo, é um bagulho, tipo, todos nós. Os caras mandam mais que eu naquela porra lá, tá ligado? Nós ficamos jogando, porque eu tava falando do Valheim. Valheim não é muito bom, mano. Mano, o dia inteiro construído o caso e, mano, nós já zerou o jogo. Quantos bosses mataram todos os bosses? Tô, já, já zeramos já, né, mano. Último boss é muito difícil. Eu só não tenho uma, mano. Depois que você fica try hard, depois que você entende do jogo de comer as comidas boas, os bagulhos, tal, 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 o bagulho fica easy, mano. Já ficou easy as planícies lá. Você joga quantas pessoas? Mano, tipo, varia, mas tem praticamente 10 pessoas, assim, ó, que vai entrando. Mas eu sou o dono do servidor. Eu fico mais tempo que todo mundo, tá ligado? Só pra você ter uma noção do quão nerd eu sou. Principalmente nessa semana de quarentena aí, que tá lockdown mesmo no bagulho. E até estúdio nós cancelou tudo. Então, tipo, mano, tô internado no joguinho lá, tá ligado? Por que que você gostou tanto do New World, mano? Mano, o que aconteceu foi até que nós tava falando da convulsão, tá ligado, mano? Tipo, o New World, mano, ele é um jogo style, mano. E aí que nem eu tava falando, né, mano? Tipo assim, quando você tem um jogo de lançamento, você faz as streams, você ganha mais número, ganha pessoas novas te conhecendo, assim, você fala, caralho, foda. E aí um dia anterior eu tinha feito 15 horas de live, pá, no bagulho. Mas tudo certo, deu tudo certo. Aí no outro dia eu acordei, tipo, acordei um, sei lá, 11 horas da manhã, tal, e já fui streamar também, já tinha avisado minha esposa, minhas crianças também, que eu ia ficar tryhard. Mas com tensão de streamar o... Com vontade, mano. Lógico, de jogar o jogo, mano, aí você vai ficar jogando o jogo online, tá ligado? Tipo, você não fica tão tryhard no chat, você fica tryhard no jogo. É da hora esse bagulho. E a galera também entende disso, tá ligado? E aí, mano, só que o jogo ainda tava meio bugado. Na verdade não é que tava bugado, é porque nós tava bugando o jogo, né? Tava 30 pessoas no mesmo canto pegando XP, sabe aqueles bug do jogo que alguém descobre? Aí nós tava fazendo isso e meu boneco morrendo, morrendo, e eu tendo que resgatar, tendo que ser mó trampo, assim, as pessoas até xingando na live, assim, falando, ah, tá tirando o bagulho que você tá buscando. Eu puto, o jogo crachando, tá ligado, mano? Aí eu larguei o bagulho e fui jogar LOL, mano. Mas na hora que eu liguei o LOL, assim, ó, mano, do nada eu tive a convulsão, mano. Pá, bagulho. E foi do nada, assim mesmo, tipo... Tipo, eu tava aqui jogando LOL, do nada eu acordei no chão, assim, mano. Minha mina falando, caralho, você teve uma convulsão. Eu falei, como assim, como assim, convulsão, mano? Eu tava no PC até agora. Cara, tu tava assim, de repente, quando tu se ligou, tu tava no chão. Com todo mundo, tinha até camarada meu que tava passando na rua, alguém ligou pra ele, assim, falou, ô, mano, o Pedrinho teve um problema na live, dá uma olhada lá, o moleque já tava lá em cima, ela falou, o que você tá fazendo aqui, Skin? Que porra é essa, mano? Que parceiro meu, assim, tal. Aí você foi no médico ver o que rolou? Então, o que aconteceu foi o quê? Meu ombro, irmão, tá ligado, mano? Eu tive um problema pesado, tenho até marca aqui, ó. Ó, caralho. Tipo assim, eu me fudi de verdade, por causa do meu ombro. Foi isso, quando eu acordei assim, falei, caralho, como assim, convulsão? Aí eu, pum, fui tentar levantar, eu falei, meu ombro, ombro. E, tipo, o mundo, meu mundo só foi o ombro. Entendi. Porque, tipo, aí falaram, né, mano, que eu caí da cadeira também, mas muitas pessoas dizem, tem relatos que você... Fica tremendo. Quando você se contorce todo, você quebra as suas extremidades, dedo, dedo do pé, ombro, tá ligado, mano? Então, eu quebrei o bagulho. Aí eu quebrei, desloquei, fiz a porra toda. Aí eu tenho três pinos no ombro por causa dessa brincadeira, irmão. Essa convulsão te rendeu um ombro fudido, é isso? Um ombro fudido. Que doideira, cara. Até hoje, irmão. O bagulho faz, mano, vai fazer, tipo, sei lá, mais de seis meses e o bagulho não volta ainda. Tipo, é fisioterapia. Mas vai voltar. Ah, tá, tá, tá. Ah, mano, eu tô fazendo. Agora já tá chegando, tipo, mas... O bagulho não fazia isso, tá ligado? Tipo, foi fisioterapia que foi voltando, tá ligado? Mas fora isso, força do braço... Total, lógico, mano. Perdi tudo, irmão. Você não segura, tipo assim, até aflição. É aflito, né, mano, mesmo calcificado e tal. É aflito você pegar uma criança no colo, segura com a esquerda. Tipo, a minha esquerda tá ficando mais forte que a da punheta, né? Tá tirando, velho. Mas, tipo, acontece, mano. É isso, fazendo fisioterapia, os bagulho e tal. Mas foi estresse de jogo mesmo. Má alimentação, tá ligado? Esses... Até o dia que eu tinha passado e tal, foi má alimentação e tal. E essa é a dica que eu deixo pros streamers aqui, que é brincar de hora. É. Falar stream de 24 horas, mas se alimenta o bagulho. Porque eu jamais, tipo, nunca tive convulsão e nunca tive mais, tá ligado, mano? Foi aquele momento, momento que você se exausta pra trazer esse bagulho e o bagulho te faz mal, mano. Esse negócio é foda. A gente tem um amigo que é o Fênix, ele tava jogando e ele teve um... Um derrame. Um derrame. Que Fênix? Fênix, é, Fênix BR. Ele é um lourinho, ele já tá na internet há um maior tempão também. É, ele é dos games mesmo. Ele joga com a galera aí. Mas, tipo, ele teve esse negócio jogando e... Ele ficou sem falar, cara. Sem falar durante um tempão. Mas também recuperou com o tempo, ele recuperou 100%. Esse bagulho é foda, mano. Tipo, com a saúde não se brinca, mano. É, às vezes, tipo assim, eu confesso, mano. Nunca fui um cara que procurei buscar saúde, tá ligado? Sempre fui meio que, tipo, mano, magrelão, foda-se. Já fiz alguns dias de academia, assim, mas nunca muito empenhado. Tô ligado, exatamente. E isso, mano, e tipo assim, até de má alimentação, má regra. Eu fumo pra caralho, tá ligado, mano? Tipo, é um bagulho que é ruim, mano. O cara fuma mal boro, olha lá. Mano, mas é porque não tinha L&M. Eu fumo L&M, lembranças de mal boro, né? Não, que é mais leve, mas não tinha lá no dia, lá do lado de casa. E um tabaco? Só o tabaco mesmo com uma piteirinha de algodão? Mano, não consigo, irmão. Não consigo, tipo assim. Já teve tempos que eu tentei parar. Mano, eu fumo cigarro metade da minha vida já, né? Porque eu tenho 28 e eu fumo desde os 14, praticamente. Eu fumava cigarro quando esse maço aqui, nem era filter plus ainda. Um boro light era 2,50, irmão. Aí o bagulho virou 3,40. Eu falei, você é louco, eu vou parar de fumar. Nunca mais vou fumar. Fiquei cinco dias sem fumar. Hoje o quê? Dez conto? Hoje em dia é dez conto. Mas quando você começa a ganhar a sua grana, seu bagulho, tal, 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 tá ligado, mano? Tu fumou um maço desse aí por dia? Fumo. Caralho, eu tô fumando pra caralho. Fumo, mano. Fumo. Vou até fumar um. Fumo, eu tô fumando pra caralho. 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 Fumo, eu tô fumando pra caralho.